Pessoal, eu abro o vídeo mostrando o Bozo hoje, numa cerimônia oficial, dizendo que, olha, a inflação, tá tudo horroroso no país, mas o povo também recebendo bem, então tá tudo certo, né? Esse é o pensamento dele. De ser bem recebido pela população, a gasolina a 7 reais, diesel a 5, inflação nos gêneros alimentícios, Tereza Cristina, e o povo não se trata bem. Ninguém consegue imaginar isso? O que tá acontecendo? É a certeza que o país tem? E aí, pessoal, seguindo com o vídeo, eu mostro que o Moraes hoje acabou de reagir àquela ausência do Bozo lá no depoimento, depois que o Moraes ordenou que o Bozo fosse na sede da Polícia Federal, depois que o Bozo já tinha enrolado 60 dias, né? Aquela história toda que vocês já conhecem. Então tá aqui a matéria, Alexandre de Moraes envia à Procuradoria-Geral da República notícia crime contra Bolsonaro por ausência em depoimento. Eu já tinha antecipado em um vídeo anterior, quem acompanha sempre a página aqui, viu, que essa era a medida cabível. Não havia nada mais que o Alexandre de Moraes pudesse fazer a mais do que isso. E, em paralelo, saiu essa outra notícia de que falta de Bolsonaro a depoimento não freia a Polícia Federal, que conclui o inquérito. Então, só relembrando rapidamente, essa história toda começa com uma live do Bolsonaro, a live bomba, que ele ia mostrar as provas da fraude nas eleições em 2018, que ele teria ganhado no primeiro turno. E aí ele expôs ali um inquérito da Polícia Federal, que investiga uma tentativa de invasão ao sistema e tal, e ele expôs esse inquérito. Só que esse inquérito é sigiloso. E agora, a delegada, que chama Denise Dias, concluiu lá o inquérito e ela disse o seguinte. Bolsonaro, o deputado Felipe Barros e o tenente-coronel Mauro César Barbosa, Cid, ajudante de ordens do presidente da República, atuaram com o objetivo de espalhar informações falsas sobre urnas eletrônicas. Segundo a delegada Denise Dias Rosas Ribeiro, a ausência de Bozo, que deixou de cumprir uma ordem judicial para prestar depoimento no âmbito desse inquérito, não atrapalhou o trabalho. A Advocacia Geral da União, que é o advogado Bozo, a AGU, que defende o presidente, vem sustentando que o inquérito sobre o ataque hacker, lá o sistema do TSE, não era sigiloso. Versão que é contestada pela PF. O inquérito era sim sigiloso. E aí, pessoal, mudando completamente de assunto, eu queria falar daquele caso do congolês no Rio de Janeiro, o Moise, que ele foi espancado e tal, e todo mundo queria uma declaração da Damares, porque ela é a ministra de Direitos Humanos, e aí veio hoje no TikTok, até que enfim, a Damares se manifestou com esse lixo aqui de publicação. Eu não consigo, eu não consigo. Sabe qual é a diferença de um governo conservador para um governo de esquerda? Dá uma olhadinha. No governo passado, gastava-se dinheiro para desprincesar meninas. É, palavra estranha, né? Desprincesamento. Eles queriam acabar com as princesas no Brasil. Que o pai não podia mais chamar menina de princesa, nem mãe. Aí vem esse governo aqui, e olha o que que acontece. Nós estamos princesando as meninas. Uau! Bolsonaro, o lobo mau dos comunistas. Michele, o terror das bruxas. E aí, pessoal, só para fechar o vídeo de hoje, vocês viram que o Partido Socialista venceu a eleição em Portugal, e ele não ficou só em primeiro lugar, né? Ele fez a maioria absoluta. Das 230 cadeiras do parlamento, ele conseguiu 119. E, então, ele tem mais de 50%. Ele pode governar, inclusive, agora, sozinho, sem precisar de acordos com outros partidos, né? Por exemplo, o Partido Comunista, ou o Partido, o Bloco de Esquerda, enfim, os outros partidos, o PAN, né? Pessoas, Animais e Natureza. Agora, o Partido Socialista consegue formar o governo sozinho. E, o que que acontece? Aí, o Globo deu a reportagem, né? Antônio Costa, que é o primeiro-ministro do Partido Socialista, surfa em onda de crescimento da economia, baixo desemprego, vacinação, né? O programa de vacinação de Portugal foi um dos mais bem-sucedidos do mundo. E, então, tá totalmente justificada. Portugal é o quinto país que mais cresce na União Europeia, então... E aí, o que que aconteceu? O sensacionalista fez uma gozação, dizendo assim... Embaixada registra fila zero de brasileiros querendo fugir do socialismo em Portugal. Aí, eles dizem assim, né? Com a nova vitória do Partido Socialista, a centro-esquerda portuguesa agora domina o parlamento. A embaixada brasileira em Lisboa registrou fila de zero pessoas esperando para serem resgatadas pelo governo de gente de bem do Brasil. Agora, restam aos brasileiros que querem fugir do comunismo, depois do fim do sonho de um revival das viúvas de Pinochet nas últimas eleições no Chile, né? Que o Boric ganhou. Correr para a Hungria ou para a Bielorrússia. Ou aproveitar a onda do metaverso e morar de vez dentro do Telegram. Então é isso, pessoal. Eu fecho esse vídeo aqui agora e a gente volta mais tarde. Tchau, tchau.